As obras estão expostas na Casa Prêmio na Avenida do Tupi, no centro de Pato Branco. A primeira mostra coletiva de artistas plásticos do município foi aberta no último dia 2 e permanece até o dia 30 de outubro. A visitação do público é de segunda a sexta, das 9h ao meio-dia e da 1h30 às 6h da tarde e aos sábados, das 9h ao meio-dia. São obras de 20 artistas de Pato Branco, cada obra com diferentes técnicas. A intenção é difundir e fomentar o trabalho dos artistas locais.